Venezolanos e amigos que estão em la calle, meu nome é Anonymous. Como sabrão, Anonymous não mostra a cara porque seríamos perseguidos e rodeados. Ela sofreu um ataque brutal a um ataque cibernético a todo o seu sistema de comunicação. Hoje atacaram o sistema pátria. Urgente! Anonymous declara guerra ao regime do ditador Maduro. Agora será o seu fim? Fábio, não sei quem é esse grupo Anonymous. Você já ouviu falar da Primavera Árabe? Você já ouviu? Você sabia que na Primavera Árabe o povo conseguiu derrubar várias lideranças, por exemplo, da Tunísia, do Egito, da Líbia e do Lêmen? Esses quatro países tiveram sua queda dos ditadores através dessa Primavera Árabe? Sabia? Você sabia que o grupo Anonymous estava por trás da Primavera Árabe? Não? Então, esse mesmo grupo que estava por trás dessas ações da Primavera Árabe agora declarou guerra ao ditador Maduro. Esse mesmo grupo dos Anonymous que conseguiu derrubar quatro ditadores, será que conseguirá derrubar o ditador Maduro? Meu amigo, eu sou o Fábio. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque o bicho vai pegar na Venezuela. Em 22 minutos, vamos tentar explicar para você o que está acontecendo. Olha só o que o Nicolas Maduro falou aqui, para você entender que realmente o bicho está pegando. Olha isso. Olha só o ataque brutal, um ataque cibernético, a todo seu sistema de comunicação. Hoje atacaram o sistema patria. Venezolano e amigos que estão na rua, meu nome é Anonymous. Como sabrão, Anonymous não mostra a cara porque seríamos perseguidos e rodeados. Este mensagem vai dedicado a vocês que andam nas calles. Se lhes agradece. Irmãos, cúbram-se a cara, para que não sejam perseguidos. Ataquem com força a tiranía que os está atacando. Quero fazer chegar este mensagem a todos meus irmãos venezolanos para que se cubram, para que sejam prudentes. Mas você pergunta, Fábio, como saber se isso é verdade? Aqui, o grupo Anonymous, eles diz que declararam guerra ao Nicolas Maduro, e disse, nós usamos máscara para que ninguém saiba quem somos nós. E nós pedimos a vocês, irmãos venezuelanos, usem as máscaras, porque o ditador está atrás de vocês. Fábio, mas isso pode ser uma mentira. E isso aqui? Será que é mentira? Mas olha aqui. Venezuela sofreu um ataque brutal, um ataque cibernético a todo seu sistema de comunicação. Então, o Maduro diz que ele acabou, a Venezuela foi atacada no seu sistema cibernético. Ué, coincidência? Que o Anonymous declarou guerra ao Maduro e logo depois o sistema cibernético do Maduro é atacado? Então, eu acho que isso aí acaba de comprovar que realmente eles estão em guerra. E lembro a você, mais uma vez, que esse grupo Anonymous é o grupo que fez com que a Tunísia, Egito, Líbia e Lêmen caíssem. Então, isso é muito importante a gente entender. Vamos lá. Aí o Maduro, ele aproveita, ele diz que sim, foi atacado. E aí ele diz que o sistema eleitoral também foi atacado. Será que o Maduro está mentindo? Ah, o Anonymous, eles têm mais para falar sobre isso. Vamos lá. E han atacado por lo menos 25 sitios de domínio nacional para distintas cosas, educação. Ele foi atacado em 25 sistemas de comunicação na Venezuela. O ataque foi em 25. Vamos lá. 25 lugares. Tecnologia, comunicação. Está Elon Musk dirigindo o golpe de Estado. Elon Musk. Elon Musk. E todo o poder dele. Esse sanguinário retardado, Elon Musk. Não tem nada a ver com Elon Musk, tá? Vocês não sabem, eu vou falar para vocês, vou explicar para vocês quem é o Anonymous, tá? Os Anonymous, eu fiz aqui uma... Um resumo rapidinho para eles, né? De quem são os Anonymous. Aqui, deixa eu mostrar para você. Anonymous é um grupo descentralizado de hackers e ativistas que operam em conjunto sobre a bandeira de Anonymous. Eles são conhecidos por realizar ataques cibernéticos e protestos online, com o objetivo de promover a liberdade de informação, transparência e justiça social. Algumas características principais do grupo incluem. Aí você sabe o que incluem, né? Mas, por exemplo, aqui eu botei para vocês dar uma lida, nessa parte aqui. Aqui, ó. A Primavera Árabe foi uma série de protestos, manifestações e revoltas que começaram no final de 2010 e espalharam por vários países no Oriente Médio, no Norte da África. Esses eventos foram caracterizados por demandas populares, por reformas políticas, econômicas e sociais. Além de um desejo generalizado da maior liberdade e democracia. Então, eles, o pessoal dos Anonymous, eles ajudaram a fazer isso aqui, ó. O Anonymous realizou vários ataques de operações de alto perfil ao longo dos anos. Mas dois mais gostáveis estão aqui. Operação Payback, essa foi uma operação contra as grandes empresas financeiras aqui nos Estados Unidos. E a Operação Tunísia, da parte da Operação Arab Spring, né? O que seria a Primavera Árabe. O contexto da Primavera Árabe, 2010 e 2011, Anonymous aspoiou os manifestantes da Tunísia e outros países do Oriente Médio e Norte da África que lutavam contra o regime opressivos. Então, você entende que os Anonymous conseguiram, junto com o povo, derrubar quatro ditadores. O Maduro será o próximo? Nossos equipos também se atraem. Nossos equipos levam a força de David contra a Goliath. E o Mocs será muito Goliath, mas a força de David nos pertenece a nós. E o Mocs? O vagabundo sempre usando a Bíblia. Quando eu vi esses ataques, nunca havia visto algo tão criminal. Hámos conhecido o golpe de Estado de noviembre de 2019 em Bolívia. Conhecemos a experiência já de vários anos onde se instalaram bandas criminales armadas desde Miami, em Haiti. Conhecemos como han llenado de bandas criminales para someter a sociedade ecuatoriana. O Maduro aqui, ele fala as besteiras dele, eu vou voltar e traduzir para você. Mas aí o que acontece? Vamos lá agora nos Anonymous explicar para você o que eles falaram e o que pode acontecer com o regime do Nicolas... Os venezolanos e amigos... Do Nicolas, ditador Maduro. Vamos lá. Que estão na rua. Meu nome é Anonymous. Como sabrão, Anonymous não mostra a cara porque seríamos perseguidos... Meu nome é Anonymous e nós não mostramos a cara para que nós não venhamos ser perseguidos. Quem são os Anonymous? Grupos de vários hackers que se unem para causar justiça, fazer justiça. Eles não são pessoas que têm uma liderança. Eles são descentralizados, ou seja, não seguem uma hierarquia, nada disso. São pessoas que simplesmente tentam ajudar. Ajudar. No caso, ajudando o povo venezuelano. Este mensagem vai diretamente para vocês que estão nas ruas. Irmãos, cubram o rosto. Não deixem que eles veem quem são vocês. Ataquem com força a tiranía que os está atacando. Quero fazer chegar este mensagem... Ataquem com muita força a tiranía que estão atacando para vocês, mas com o rosto coberto. Todos meus irmãos venezolanos para que se cubram, para que sejam prudentes. Não desistam. Sejam prudentes e... Cubram seus rostos, sejam prudentes, não desistam, continuem nessa luta. Mantenham as caras tapadas porque o regime vai buscar a todos, um por um. Mantenham o rosto tapado porque o regime vai tentar buscar um por um. Nessas ditaduras, nós temos que ser anônimos. Pessoal, isso que eles estão falando para a Venezuela tem que ser também ouvido pelos brasileiros. Todos sejam anônimos em Venezuela. Assim lhes asseguro que pondrão de rodillas este regime comunista. Todos somos anônimos em Venezuela e dessa forma poderemos colocar o Maduro de joelhos, o regime Maduro de joelhos. Este regime fascista que não quer o bem para a nação de Venezuela. Este regime fascista que não quer o bem para a Venezuela. São uns dictadores de merda que o que fazem é destruir. São os ditadores de merda que o que fazem é destruir. Asesinar e matar o povo venezuelano. Asesinar e matar o povo venezuelano. Os têm passando hambre, aguantando sacrifícios. Tem as pessoas que estão botando fome nas pessoas. As pessoas têm vivido com sacrifícios. Emigrando a todos os países do mundo. O que é o que querem? Emigrando a essa miséria em todos os países do mundo. Vocês como pessoas, salgam de essa porqueria. Vocês como pessoas se libertem dessa porcaria. Hoje é o dia. É o tempo de sair dessa ditadura. Não desista. Não abandonem sua luta. Serão esclavos da tirania. Não abandone sua luta. Porque se você abandonar sua luta, você continuará e será escravo dessa tirania. A corrupção de Nicolás Maduro. Somos anônimos. A tirania e da corrupção de Nicolás Maduro. Somos anônimos. Estamos com vocês. Não nos rendemos. Estamos atacando a base do Maduro. A luta continua. Venezuela livre. Anônimos. Aí o Maduro disse que os anônimos atacou a receita. No caso das urnas. Aí o anônimos vem e diz que ele mentiu. eles não atacaram aquilo ali. Atacaram vários outros lugares mas não as urnas onde tem as atas. Porque o Maduro está dizendo que esse ataque no hacker fez com que ele não consegue pegar o resultado que o Lula, o bandido do Lula quer. E isso é mentira. Vamos lá. Olha só o que ele falou aqui. Ele diz que o Nicolás Maduro é um farsante e nós temos aqui algumas coisas para comprovar. gente inocente não vamos parar até que pagues por cada uma de suas atrocidades. Nós não vamos parar com suas... Não vamos parar de atacar você até que pague por suas atrocidades. antes de continuar com essa mensagem comente compartilhe esse vídeo para que seja viral. Pessoal, esse é o trabalho de cada um de nós. Publique esse vídeo, joga nos grupos de WhatsApp, precisamos lutar pela Venezuela, joga em todos os lados, tá? Vamos lá. O Gonzales não se apresentou lá no TSE dele, né? Porque ele sabia que é uma armadilha. Ele seria preso imediatamente. O mesmo ocorreria se te invitáramos à Corte Suprema Internacional. Sabemos que não te atreverias a ir. porque eres uma... Se nós te convidarmos para ir à Suprema Corte Internacional, sabemos que você não vai ir porque você também seria ser preso, Maduro. Rata cobalde refugiado em teu próprio país, protegido... Você vai ficar refugiado no seu próprio país, protegido por seus... devem ser seus soldados comprados. Juízes corruptos que tu mesmo has comprado. Protegidos por juízes corruptos que você mesmo há comprado. Has convertido a Venezuela em um inferno, um lugar... Você converteu a Venezuela em um inferno, um lugar onde a justiça e a verdade não existem. Donde a justiça e a verdade têm sido enterradas debaixo do seu regime de terror. O titular de... Há sido enterrada debaixo do seu regime de terror. O mesmo eleitoral disse que a demora no escrutínio foi por um ataque cibernético, mas não mostrou actas. Você disse que o problema foi o ataque cibernético e você não mostrou os votos prints, no caso, imprimidos. se realmente foi um ataque cibernético, como você fala... Então, de onde sacaram as atas que apresentaram na corte? Seu rato miserável e impugnante, as atas que estão na mão de Emundo Gonzales e as provas que estão na mão da Corinda e de Emundo Gonzales. Você teve 48 horas para falsificar esses documentos. Sabemos que você é um esperto na manipulação e no engano. Como anônimos, nós te damos uma advertência. Tenha cuidado para onde você anda. Tenha cuidado a cada passo que você dá, porque nós somos anônimos e estamos todas as partes. Cara, isso é muito forte, isso é muito forte. Como eu falei para você, o grupo dos anônimos estão nesse junto aí para tentar derrubar o Maduro, atacando todos os lados. Vamos continuar aqui com a fala do Maduro. Agora vamos terminar a fala dele, porque agora você sabe que ele já mentiu para caramba. Vamos ver aqui. Inteligência, investigação, policiales e de segurança estão 24 horas do dia ativos e listos e atuando em ofensiva nesta oportunidade com a iniciativa permanente e a ofensiva permanente. Diz que vamos por todos e vamos por todos. Por todos. Então aqui você vê como ele está desesperado, ele está encurralado, ele ficou muito brabo com a Corina convocando as pessoas para a manifestação, então aqui ele quer que ele dobrar a poça, vou para cima de todos, vou prender todos. Está todo revoltado, está cagando de medo, está preocupadíssimo pelo que está acontecendo na Venezuela. Tinha que haver justiça e proteção à paz de todos os venezuelanos. Por isso que fui canalha el miércoles activar un mecanismo superior de la Constitución e le pido a todo o povo de Venezuela, a todos os venezuelanos e todas as venezuelanas de la Constitución e o apoio para que a activação deste mecanismo na Constitución aclare absolutamente todas as mentiras, todas as manipulaciones sobre as quais pretende montar-se um golpe de Estado cibernético em marcha contra o povo e contra a democracia. Estados Unidos e Norteamérica se ha puesto al frente deste golpe de Estado com seus aliados de sempre pretende montar-lhe a Venezuela uma versão de pauperada de Guaidó na película em sua segunda parte Guaidó parte 2 Aí ele fala um monte de besteira um monte de baboseira nem ele acredita nas estupidezes que ele mesmo diz o cara só fala besteira que o Elon Musk está dando um golpe o Elon Musk o Elon Musk está dando um golpe que o Elon Musk está querendo destruir a Venezuela o Elon Musk está compartilhando vídeos no Twitter etc e tal mas não tem nada de golpe quem deu golpe foi esse vagabundo que não quer admitir que ele perdeu esse vagabundo sim ele deu golpe esse vagabundo ele está se escondendo por trás de soldados e nós sabemos que tem soldados russos nós sabemos que tem soldados colombianos nós sabemos que ele está desesperado por quê? porque uma vez que o Black Waters já disse que era só pagar para eles e eles podiam relaxar que eles iam resolver o problema ele deve estar preocupado como é que você vai dizer que ele não está preocupado? porque pessoal uma coisa é o seguinte ninguém vai pagar o Black Waters e falar nós pagamos o Black Waters para pegar o Maduro se alguém pagar o Black Waters vai ser feito debaixo do pano ninguém vai ver aí ele fala não vamos o povo vou mostrar o povo você não tem povo Maduro vagabundo você não tem povo olha só pessoal você sabia que o Maduro ele marcou uma manifestação na mesma hora que a Corina Machado marcou? você lembra? você sabia disso? ou você não sabia? porque eu vou mostrar para vocês aqui agora o que aconteceu vou mostrar para você rapidinho para você ver aqui a diferença do que nós estamos falando nós vimos isso aqui isso aqui a gente já viu mesmo no Brasil a gente já viu isso antes nós já vimos isso acontecer antes mas vamos lá olha só isso aqui pessoal olha o Maduro esse foi o cara que supostamente ganhou as eleições e pediu para o povo ir para as ruas e essa aqui a mulher que perdeu não temos medo não temos medo E hoje, o medo está em outra parte, porque sabem que há ali um país que decidiu avançar. Oigan bem, isso é muito importante. A nossa é uma luta cívica e pacífica. Cívica e pacífica, mas não é débil. Não é dócil, não é desliza. Não é feliz, não é feliz, não é feliz, não é feliz. Nós não caemos em provocações. A violência está lá porque é o único recurso que nos queda. Nós não respondemos caindo em provocações. Nós todos não agredimos. O mundo dizendo que ele vai pra rua, que vai falar pro povo venezuelano. Você não tem povo. Você é um ditador sem povo. Você é um ditador que você governa com a força. Você é um ditador que tá com a arma. Mas povo você não tem, força você não tem. Você é isso. Um fracasso total. É isso que é o Maduro. Galera, e hoje às 15 horas, vou falar mais sobre isso, não sei se você sabe. Nós temos um show todos os dias às 15 horas no nosso outro canal chamado Fábio Tom. Fábio Tom, só você ver no YouTube ali, bota Fábio Tom, e você vai encontrar o nosso show às 15 horas de domingo a domingo, tá bom? Então Deus abençoe a todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Vejo vocês às 15 e também no nosso próximo vídeo, que nós vamos falar sobre os soldados brasileiros, exércitos brasileiros indo para a Venezuela. Vamos falar sobre isso. Tchau, tchau. Um abraço.